Música de introdução Fala galera do Youtube, um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário em que você chega assinando agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem não sabe não conhece, segue o canal NABRE, que é Edwt5 hoje trazendo pra vocês mais um novo episódio da nossa saga de Tomb Raider 2013 para o Xbox 360, beleza? De maneira bem rápida aqui, vamos dar aquela passada sobre a parte passada, beleza? Pra quem não se lembra, na parte passada a gente adentrou a um misterioso portão, passamos por lobos e tivemos que pegar fragmentos pra melhorar o machado. A gente teve que passar também por uma casa pegando fogo, literalmente, né? E brincar de esconde-esconde com alguns guardinhas dos solares, né? Mas hoje, seria um dia diferente de passar um pouco mais a saga vindo aqui nos templos da montanha. Então, simbora lá. Primeira coisa aqui, vamos seguir por este caminho. Opa. Tem cara que ensina, hein? Tá, o esqueminha aqui vai ser o seguinte. Vou pegar esse aqui, tá mais aqui. Não atira nos caras diretamente, senão você vai atrair a atenção deles. O que? Atira na parede ali, no portão. Você ouve algo? Não, um vai prestar atenção naquele esqueminha que a gente tinha apresentado antes. Atira nesse aqui. Toma, vagabundo. Morreu. Pronto. Beleza. Parece só segurar agora. Dá uma pilhada nos corpos aqui na frente. Vamos seguindo. É bom tomar cuidado um pouco nesse pedaço, porque tem mais áreas aqui que são... Meio tenso. Se você quiser, pode acender a tocha aqui, tá? Mas isso não vai fazer diferença quando você pular, porque a tocha vai se apagar. E aqui dentro, né, temos um esqueminha, basicamente. O que você vai fazer? Tem que queimar essa parede ali na frente. Só que você não vai poder usar uma tocha, porque você não vai poder utilizar. Então você vai ter que cumprir o primeiro desafio, que é a piromania, cara. Atirando na lamparina que tiver no alto, você pode fazer o desafio para completar a XP. Só que esses lugares não ficam abertos no mapa. Você tem que ir encontrando cada um deles, certo? Então vamos lá. Segue aqui em frente. Toma cuidado com esse carinha aqui. Você se aproxima devagar e faz uma animação discreta perto do botão Y. Não, 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 não. Estou com a mira boa hoje, hein? Tá bom. Pronto, matou os três vagabundos. Se você quiser, nessa altura do campeonato, você já pode sair pulando, porque... Aqui vai ser uma parte que vai queimar tudo, mas você pode ir devagar também, como eu vou ir nesse momento. Aqui ela está! Começou! Verdade! Ou até de barricada mesmo. Abrimos aqui um modelo de medo principal, nos extras, no caso. Vai ter um modelo desbloqueado para vocês poderem ver. Seguindo para cá, é que vai ter que subir esse espaçozinho. Vai ser meio tenso. Vamos lá. Nossa. Perigo constante esse daqui, hein? Oh, caramba. Vamos lá. Só apertar para cima. Não precisa fazer muita coisa, não. O jogo vai fazendo sozinho. Pronto. Subimos aqui. Opa. O Zong Kier aí na frente. Quem deve ser? Rafa, eu veni! Obrigado por Deus que você está morrendo. Deus não tem nada para fazer. É bom ver vocês dois, garanta. Desculpe, vocês fizeram um prazer na sua mão. Não, parece mais pior do que é. O que você está fazendo? Você ouviu de muitos dos outros? Nada. Espera! O que você está fazendo? Os cães levam a minha comida. O transmissão dos voos de vida. Se nós não conseguirmos isso, nós não conseguirmos sair da terra. Mas você precisa... Você precisa de bandas, morfina, anticeptica. Também está na comida. S***. Exatamente. Vem aqui. Vem aqui. Oh, não! Não, não, não! Não! Não, não. Não faça isso para mim, você morfina. Ok. 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 Obrigado, ele ainda está vivo. Oh, meu Deus. Não! 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 Ah! Uh! Oh, meu Deus! O que estou fazendo? Ah! A perna está lá em algum lugar. E, caso queiram, podem voltar aqui para o acampamento. Se você fazer melhoria de arma, fragmento e tal, pode fazer à vontade. Eu não vou fazer. No máximo, aqui só vou listar para vocês que aqui também tem uma viagem rápida. Que aqui vai ser um dos pontos de acesso desse mapa para você poder estar voltando para poder coletar itens e tal. Talvez tenha um acampamento para tentar fazer isso para vocês. Ou então listar basicamente. Com tudo pronto, só seguir. Vamos lá. Aqui vai ser o seguinte... Aqui vai ser o seguinte. E... Aqueles esqueminha ali. Que dá para escalar daqui direto, se vocês quiserem... Mas podem vir pela madeira ali no canto. Esse trago... Há uma período de Kuma Kura. E aí? Oh, essa parte do Yomathai. Vem por aqui. Passa reto. Pode ir sem medo. Aqui, cuidado, tá? Pessoal no X rapidamente que o jogo não mostra esse botão X aqui. Nossa. É. Bão, né? Essa eu já tinha esquecido já. Vamos lá. Agora é naquele esqueminha. Vai por cima da carcaça do avião. Vai pular aqui e... Pronto. É. Sem tanto susto no fim da conta, eu consigo passar aqui essa parte. Os pedaços estão lá. Pronto. Chegamos aqui agora no... Né? A nossa grande caverna do Lugo. Vai precisar agora tomar muito cuidado. Porque esse pedaço aqui é tenso. Aqui ele está. Eu quero apenas um paciente. É tudo isso. Não... Acabou. Ok, tenho que voltar para a Wrath. Fica tranquilo aqui para passar. Lá vem, ó. Quick Time Event. Aperta os botões de um lado para o outro e espera naquele mesmo caminho, pressionar o Y. Quando você conseguir fazer isso, pressiona o X várias vezes e depois aperta o Y quando aparecer. E se vai estar conseguindo destruir esse lobo aqui. Toma! Pensou que não estava preparado, né? Ah, isso foi perto. Bom, passamos da parte da caverna sem muitos estresses. Eu sei, Quick Time Event é uma coisa meio chata, mas nesse jogo em alguns momentos é bem presente. Vamos lá, a gente vai ter que voltar lá para o nosso acampamento que está lá embaixo. Mas aqui que é o esquema mais fácil. Vou mostrar o jeitinho de vocês poderem ir rápido pra lá Sem maiores problemas Vem aqui pra essa trilha, beleza? Pode descer pra cá Aí daqui, vocês fazem o seguinte, ó Já pula aqui Se quiser pode pular pra cima do teto, direto Pronto E daí, pra aquela Aquele banner ali Solta, cai aqui E pode descer normal Porque a larga não vai sofrer danos Beleza? É meio arriscado, mas é bem mais rápido Certo Vamos pegar você pegado Rolf Certo? Certo? Não é ruim Não é ruim Não é ruim de qualquer momento, Su Não é ruim de qualquer momento, Su Não é ruim de qualquer momento, então? Apenas... Beleza... Beleza... O que é que eu vou deixar o AXA ir na pão de rock wall lá primeiro? Só que, no caso, antes, eu vou estar vindo aqui para o acampamento. Meu, com pistola na mão em tudo, sem problema. Bom, agora sim com água. E a gente vem aqui para o nosso acampamento, querido. É, dá uma olhada no guiário da Lara, que é importante. Todos esses tracos, todos esses climates. É como se você me preparasse para algo assim, todo mundo. É claro que há pessoas que vivem aqui. E eles estão organizados. Estão matando e recrutando. Mas por quê? É como algum tipo de culto. Mas um culto de quê? O que eles querem? O que eles estão procurando? Antes de seguir, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que possa ter ajudado vocês em algumas coisas aí. E agora, para poder fechar a saga com sucesso, vamos lá para a nossa galeria ver o que nós desbloqueamos no episódio de hoje. E já já a gente volta aqui para fazer o encerramento final, beleza? Sai daí não. Beleza, galera. A nossa conquista aqui na base de galeria foi basicamente um dos modelos de personagem. O bloqueio que foi desbloqueado foi o membro do Converge do Endurance. Aqui, basicamente, tem um modelinho muito engraçado. Ele chegou a aparecer no episódio passado, se não estou enganado. E vamos voltar agora para a nossa programação local. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Lembrando, né? Se você puder deixar sua avaliação, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso é muito importante, galera. Isso ajuda bastante. São coisas mínimas, pequenas, mas que ajudam bastante a nosso conteúdo ser cada vez mais divulgado para outras pessoas, beleza? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Tchau.